Nando Santos viu quando o projeto Mulheres em Movimento começou. Aliás, o projeto nasceu com ele no bairro Ponte. Nando ainda guarda todas as blusas utilizadas a cada gestão da Secretaria da Mulher. Em 2009, a Associação de Moradores do bairro Ponte, através da União de Moradores, nós tivemos a ideia de criar esse programa, que na verdade era só um projetinho na época. A partir de 2010, o programa passou a ser inserido pela Secretaria da Mulher. Ganhou mais qualidade, ganhou mais organização. As instrutoras Paulinha, Mileide e Marisa, que viram a passagem do PMM de um simples projeto para se transformar em um programa da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, participaram também de um aulão que celebrou os 10 anos do programa na Praça Dom Luiz Marelin. Foi um divisor de águas na minha vida. A partir do momento que eu comecei a trabalhar nesse projeto, mesmo antes da gente ir para a rede municipal, aí eu já busquei uma formação hoje, já sou professora especialista, já leciono em faculdade, já sou bem conhecida na cidade, em outras cidades também. Nós, como os instrutores, nós trabalhamos aeróbica, funcional, trabalhamos ritmos, e elas não buscam só esteticamente, mas também o bem-estar, melhorar a sua autoestima. A gente tem um rodízio nos polos todos os anos, né, que é justamente para a gente conhecer as mulheres e as mulheres conhecerem a gente e ficar uma família, aumentar mais ainda a família, porque o PMM é uma família grande. Foi com muito trabalho que, de um, passou-se para 19 polos na zona urbana de Caxias. Durante esses 10 anos, muitos resultados positivos marcaram a vida de cada uma das participantes. Dentre eles, a perda de peso. Uma delas chegou a perder até 28 quilos. Maria Lúcia perdeu 28 quilos, mas o programa contribui de diversas maneiras com cada uma delas. Foi maravilhoso, porque quando começou o programa, né, eu estava acima do peso. Graças a Deus, eliminei bastante peso e eu agradeço o programa, porque foi através da dança que eu consegui. Esse projeto traz qualidade de vida, é saúde, é alegria, é um projeto maravilhoso. E o programa continua crescendo. Das mais de mil integrantes, Mariane Almada é uma delas. Eu sempre gostei de praticar atividade física e comecei a acompanhar a Secretaria da Mulher pelo Instagram. E sempre que eu vejo que vai ter algum evento do tipo, eu gosto muito de participar. Participar a primeira vez e sempre quando tem, eu estou acompanhando e eu participo, né. Olha, as pessoas têm resultado. Autoestima, né, têm resultado de integração entre as mulheres. Se conhece as pessoas de outros bairros e têm resultado em saúde. Tudo melhora nas pessoas. Além do mais, elas param as dores musculares que tem no corpo. Em tudo elas melhoram, inclusive no relacionamento familiar. Só tenho que agradecer a população de Caxias, ao prefeito municipal, por ter dado esse apoio, essa credibilidade, a minha pessoa por estar nesse momento como Secretaria da Mulher.